Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inê, e bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E é o seguinte, mano, definitivamente isto é Roblox. Sim, é o título do vídeo, Isto é Roblox. A gente vai assistir a algo que eu não sei muito bem o que que é, mandar bem real. É, eu não sei nada do que pode ser, eu não tenho a melhor noção do que pode ser. Eu sei que o título do vídeo é Isto é Roblox, e tem um bonequinho de Roblox desenhado, então provavelmente deve ser desenhado, muito provável. E bom, é feito por um gringo e deve ser, sei lá, algum tipo de piada, algum jogo de Roblox muito provável, então a gente vai ter que lá hatear ele, é meio óbvio. Não, brincadeira, estou brincando, deixando muito claro. Deixando muito, muito claro. Mas assim, eu fiquei muito curioso, porque o título do vídeo é Isto é Roblox. Então vamos assistir o Isto é Roblox. E vamos nessa bela obra de arte. Cara, esse aqui foi o mesmo gringo que soltou o vídeo de Jujutsu redesenhado, deve ser muito foda. Ah, tá, é, 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 é real. Isso é, ó, um Loki 3 Legacy Supercar Make-A-Ped permanente Fly Hit, meu Deus do céu. Cara, é literalmente muito, mano Muito Tu entra, já aparece 10 mil coisas pra você comprar de Robux Hã? Adopt me Ah! Oxi Chamou o cara pra ser cachorro Ah, olha o jogo de prisão É foda Foda, foda Eu também já joguei esses jogos, dois jogos já joguei Um é Adopt me, é, já joguei Adopt me Ah, é uma merda Ah! Caraca, ele faz esse bagulho muito bem desenhado Hacker Ah, tá, entendeu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Restaurante Tycoon Restaurante Tycoon demais Muito restaurante Tycoon Que? O que tá acontecendo aqui? O que, o que tá acontecendo aqui? Que jogo é esse? Meu Deus Que jogo é esse? Que eu não reconheço Ah! O de batalha Ué, não, calma Torre do inferno? É lá, madafucker Cara, é o Ati? Eita, pô Ah, não Vai Mano Por favor, algum ser humano me explica o que eu acabei de ver O que eu acabei de assistir? O que eu acabei de, literalmente, o que eu acabei de assistir? Eu não entendi até agora o que eu acabei de assistir Foi muita informação Literalmente muita informação Primeiro, detalhe Todos os jogos estão ali Se escolher, o resto dos jogos estão ali Porque é o da pizza Primeiro eu pensei que era restaurante Tycoon Aí eu vi o cara comendo a pizza Depois dele colocando O cara no forno Depois eu vi um cara chegando E atropelando todo mundo E aí eu vi o maluco quebrando Não sei o que Mano do céu Aí Pum Meu Deus Eu não tenho neurônio Pra conseguir entender Tudo desse vídeo E olha que eu pausei o vídeo Duas vezes Pra tentar entender tudo Cara Se isso for Roblox Realmente Roblox é um jogo de louco É Bom Acho que temos a resposta, né? Todos aqui sabem Que todo mundo que joga Roblox Assiste vídeo de Roblox Possuem alguns neurônios É, galera Foi mal A loucura tomou conta de todos E esse canal estava ali pra provar isso Ainda bem Ele chegou no momento certo Pra provar tudo Bom Acho que é isso Vou parar de jogar Vou ter que parar de jogar Roblox Foi mal, galera A partir de hoje Este canal aqui não será mais de Roblox Exatamente Agora iremos gravar Terraria Nunca joguei Mas vou começar a gravar Rapaz É nóis Até o próximo vídeo Acho que eu vou jogar restaurante Tycoon Deu mó vontade agora Tchau